Vim embora para São Carlos, no mês seguinte que eu fui fazer o transplante. Fez o transplante, aí uma semana depois eles deram a notícia que a medula pegou. E aí foi quando eu fui melhorando. Fui melhorando e engordando, né? É, e aí os exames estão dando todos perfeitos, né? Graças a Deus. Todos perfeitos e a força vai voltando aos poucos. Você tem que fazer muita fisioterapia, né? Eu não tinha força para levantar, agora eu consigo. Abri refrigerante, assim, eu fazia força, não abria, pedia para elas. Então a recuperação está sendo muito boa. Eu lembro que quando eu estive lá no hospital te visitando, você estava só aguardando, estava preparando, né? Depois que veio a parte mais difícil para você, né? Mas eu estava nas últimas, viu? Estava nas últimas. Se não tivesse ido para lá, sabe Deus como é que teria? Eu estava secando na cama. Estava secando. Eu só fazia isso aqui, só. Eu me mexia assim, só. Mas os médicos, todos eles falam que nunca pegaram um paciente como eu. Que sempre eu estava sorrindo, brincando com ele. Eu não deixava a depressão me pegar. Eu acho que isso ajuda muito, né, cara? Isso. Brincando. Vamos dançar, vamos dançar. Meu, meu, chega o povo. É, é.